Fala aí, galera do ranking, beleza? Esse vídeo vai falar um pouco sobre os novos desdobramentos do caso Queiroz, Flávio Bolsonaro, qual é a posição do ranking sobre tudo isso e o que a gente acredita que serve de lição para nós esse tipo de acontecimento. Em primeiro lugar, são novas revelações que foram feitas do COAF, o órgão que acompanha movimentações suspeitas financeiras, que apontam para uma suspeita de que no gabinete do Flávio Bolsonaro, na época de deputado, ele estava fazendo uma prática criminosa de um crime, infelizmente, muito comum no Brasil, que é a tal da rachadinha. Vamos explicar só um pouco como que é. Quando você é eleito, você tem direito a um gabinete, então você pode nomear uma cambada de gente. E essa cambada pode ser mais qualificada, ao menos, não importa, a pessoa nomeia quem ela quiser. Então, em muitos casos, o parlamentar corrupto, ele começa a chamar um monte de gente nada a ver, então ele tem lá um cargo de 10 pau, um cargo de 15 pau, um cargo de 8 mil. Aí ele chama o porteiro dele, chama o tiozinho da padaria, chama o sorveteiro e fala assim, meu, eu te dou um carguinho lá, só que você todo mês tem que sacar o dinheiro do seu salário e repassar para a minha campanha. É isso que eles fazem, é isso que chama rachadinha. Ó, aceita o cargo lá, você não precisa nem aparecer, faz o que você quiser, pode ficar coçando o saco com o dinheiro do contribuinte, te dou aí mil reais e você saca o resto e tem que me entregar em dinheiro. Então, a suspeita era isso, que ele estava nomeando um monte de gente, essa galera tinha que sacar esse monte de dinheiro da rachadinha, entregar para o tal do Queiroz, que era o chefe de segurança dele, que está sendo apontado como sendo o cara centralizador do esquema. E aí fica a pergunta se o Flávio Bolsonaro, se realmente ocorreu esse esquema, suposto esquema, se ele sabia de tudo isso ou se ele era um inocente lá que não sabia de nada, o que é muito improvável. Pois bem, a nossa posição é, esse aqui é um crime, como muitos outros crimes tem no Brasil, e esse assunto tem que ser investigado de forma completamente livre, pelo Ministério Público, sem nenhum tipo de interferência, especialmente do presidente. E isso tem que ir, se for prosperar, a julgamento. Se ele for condenado em primeira instância, ele vai recorrer. E se ele for condenado em segunda instância, ele precisa ir para a cadeia. Ele tem que ir para a cadeia, essa é a nossa posição. Ele tem que ir para a cadeia já? Não, não foi condenado. Se condenado, ele tem que ir para a cadeia. Essa é a diferença entre nós e, por exemplo, os petistas. Os petistas acham, se você for um petista coerente, que está assistindo esse vídeo, então você tem que ser Lula livre, Lula livre! E você tem que ser Queiroz livre, Queiroz livre! E Flávio Bolsonaro livre, Flávio Bolsonaro livre! Você tem que ser todo mundo livre se você é um petista coerente, porque você é contra a prisão em segunda instância. Assim como você foi contra para o Lula, você tem que ser contra para o Flávio. O que isso nos deixa de lição mais importante sobre o Brasil? Que essa é a grande mensagem, a alma do negócio que a gente tem que passar. Quando você tem um pântano, um pântano imundo, um lodassal, e você tem aquelas mosquinhas lá que nascem do pântano, aí a gente pode ficar matando as mosquinhas, e mata uma mosquinha, vem outra, mata uma mosquinha, vem outra. Tem que matar as mosquinhas, óbvio, tem que mandar para a cadeia os corruptos, mas enquanto você não drenar o pântano, você tem que drenar o pântano para não ter mais espaço para isso. Da onde que vem a corrupção? A corrupção, ela nasce de políticos com favores para vender. Quando você pega um político e você dá um monte de favor para ele, um monte de poderzinho, então você dá um carimbinho para esse cara, você dá um favor de nomear para esse cara, você dá poderzinhos, você abre espaço para esse cara começar a vender os favorzinhos dele. Por exemplo, se ele tem um cargo lá, que ele pode nomear o porteiro do prédio dele, para ganhar um cargo de 15 mil, é um favor que ele tem, que ele vai poder vender, e isso vai virar uma corrupção. O melhor caminho é tirar o favor. O político que não tem o que vender, o burocrata que não tem o carimbo para dar, ele não tem espaço para a corrupção. Quando você tem uma estatal cheia de corrupto, você vai e vende essa estatal, privatiza, põe na iniciativa privada, não tem mais espaço para a corrupção. Então, óbvio que tem que ter o lado da punição, tem que investigar, punir, botar na cadeia, mas você tem que ter o lado de diminuir o espaço. O pântano da corrupção no Brasil é tão grande que você pode enxugar menos parlamentares, cada parlamentar ter menos assessores, cada assessor ter menos privilégios, você pode diminuir o tamanho do feudozinho do cara que ele vai fazer as roubalheiras dele. Então, por isso que o ranking dos políticos, a nossa bandeira de anticorrupção, de botar na cadeia do A, quem do E, a gente sempre está privilegiando medidas que diminuem o espaço da corrupção, como, por exemplo, privatizar a estatal, reduzir o número de parlamentares, reduzir o número de assessores, reduzir os privilégios. Esse é o caminho para você, futuramente, ter menos corruptos, porque você vai dar menos espaço para eles. E, claro, a mudança da reforma política. Por quê? No final do dia, quando você vai ver esse monte de escândalos, geralmente, para o que é o dinheiro? O cara, para o que eles roubam os políticos? Vamos pensar um pouco. Ele rouba para tomar a champanhe francesa e comprar um carro importado? Também, também. Mas o principal motivo do roubo é para a campanha. Campanha política no Brasil é coisa cara, porque o sistema político no Brasil é extremamente confuso e mal feito. É o voto proporcional misto, que a gente chama. Então, o político tem que fazer campanha no Estado inteiro dele. Ele tem que vir me santinho, sair na rádio, sair em comício. Ele tem uma área muito grande para fazer campanha. Isso faz a campanha ficar cara. Aí, esses caras têm que ir atrás do dinheiro para fazer essa campanha. Aí, eles vão atrás de roubar para conseguir esse dinheiro. No momento que você faz uma reforma política, como, por exemplo, a reforma que a gente defende, que é o voto distrital puro, um voto distrital. A área no voto distrital que o cara tem que fazer campanha diminui muito. Por exemplo, em vez do cara fazer campanha no Estado de São Paulo inteiro, que tem mais de 40 milhões de pessoas, ele vai fazer campanha onde? No Vale do Paraíba, por exemplo. Só lá, naquelas cidades, é onde ele vai fazer campanha. Então, reduz o custo dos atuais 8 a 10 milhões de reais por deputado para um décimo disso. Isso também reduz o espaço para corrupção. Portanto, pessoal, demos uma viajada aqui um pouco maior nesse vídeo, mas para trazer a ideia de que a gente tem que reduzir, obviamente, botar na cadeia, se culpado, se condenado, em primeira e segunda instância, o Queiroz, o Flávio, os petistas todos que estão aí pendurados aí na segunda instância, mas nós temos também que diminuir, mais importante ainda, junto com a combate, é diminuir o espaço para o cara não ter o que vender, não ter favor para vender, não ter o que roubar. É um governo enxuto, pequeno, eficiente, com poucas atribuições, fácil de monitorar. Esse é o caminho para a gente ter uma situação de combate à corrupção a longo prazo, que não fique só matando as moscas do pântano. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais e coloque seus comentários também, vamos adorar ler e debater sobre esse tema.